Música Tora e Pitões e Cabril foram as freguesias que serviram de anfitriãs para a edição 2017 das Carrelheiras de Barroso. Tora e Pitões serviram de palco para todos os amantes de caminhadas e de natureza se deliciarem com trilhos de excelência. Domingo pela manhã o rumo foi Cabril. O Parque Nacional da Peneda-Gerês foi o eleito para receber as muitas pessoas que disseram presentar chamada na descoberta e aventura para trilhos de encantar em pleno Parque Nacional Peneda-Gerês. David Teixeira realça que é sem dúvida a melhor forma de divulgar o concelho. Carrelheiras e o Ecomuseu sempre tiveram essa preocupação de em cada ano divulgar um território que não é tão conhecido, divulgar sobretudo as gentes deste nosso território que são elas que dão a vida e que durante todo o ano alimentam esta paisagem que é preciso de ser preservada. Neste ano, 2017, quisemos dar a primazia ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, é a reserva da biosfera, é uma das estrelas a nível mundial do turismo de natureza, ontem na zona de Pitões e Taurai, hoje na freguesia de Cabril. A esta atividade juntamos este fim solidário, um valor já significativo para que a CERCI de Montalegre possa também servir melhor os nossos barrozões mais novos com deficiência e divulgar também um território muito pouco conhecido, mesmo por aqueles que vivem no nosso concelho. É a melhor forma que temos de motivar os que são de cá a gostar e a poder falar bem do nosso território é que eles conheçam e façam boas experiências destes fins de semana das Carrelheiras de Barroso. Para as instituições locais, é mais uma boa oportunidade para mostrar as magníficas condições existentes para a prática de desportos de montanha e vida ao ar livre, numa área onde o oxigênio se respira, aconselha-se. Pelo segundo ano consecutivo recebemos aqui estas Carrelheiras, que é um prazer enorme, é um sinal de reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito em prol do turismo e da promoção turística e ao fim e ao cabo da promoção da nossa cultura e da nossa identidade, que é isso que temos como objetivo, porque esta zona, quanto a mim, tem como futuro claro a área turística e as pessoas têm que se convencer que Cabril e esta zona do Jerez só têm a ganhar se olhar para o turismo de forma mais séria e mais profissional. E ao fim e ao cabo, quando nós estamos a promover Cabril, é isso que estamos a fazer, estamos a tentar que as pessoas percebam que é possível ganhar dinheiro, viver bem em Cabril com o turismo. Muito gosto que nos associamos aqui a este evento das Carrelheiras de Barroso, este ano direcionamos cá para baixo para a primeira freguesia, se formos a contar, de baixo para cima, Cabril, e vamos passar numa grande área da freguesia de Cabril, arrancando aqui pela vila, aqui pelo Eco Rural, índamos lá cima a Pincães, à Cascata, Vidual e depois vamos parar na Aldeia de Fafião, Aldeia Museu também, e onde é que vamos almoçar. Por Moinhos, que é uma zona de muitos castanheiros, uma zona muito fechada, com arboredo interessante, vamos à Cascata de Pincães, que é uma cascata fantástica, vamos às Silhas dos Ursos, as Silhas dos Ursos, que a maior parte das pessoas não conhecem, nem sabem como é que funciona, e nós vamos explicar às pessoas como é que funciona, e depois iremos almoçar no meio do monte, numa cabana dos pastores, no Vidual, que já pertence a Fafião. E é como digo, é um bom gosto, um grande gosto, nós fazemos parte também desta organização. Cerci Monte, um parceiro habitual nas Carrelheiras. O seu presidente recebe o cheque das mãos de Nuno Rodrigues. Cerci Monte agradece o gesto que se tem vindo a repetir ano após ano. É uma iniciativa que já acontece há três anos consecutivos. O Domingo das Carrelheiras do Barroso reverte sempre o valor para a Cerci Monte. Este ano, mais uma vez, acontece. Nas serviços sociais, o dinheiro faz sempre falta. É uma coisa que faz sempre falta para tudo. Os meninos tomam sempre o pequeno almoço, o almoço e o lanche lá. Além dos gastos que temos com limpezas, pagamentos de salários e afins. O dinheiro nestas causas faz sempre muita falta. Nós, como instituição, estamos sempre presentes. Colaboramos com eles. O Ecomuseu, que é a associação que organiza as Carrelheiras, é nosso parceiro em várias atividades. Os nossos meninos vão muitas vezes visitar o Ecomuseu. Estamos aqui presentes para colaborar nesta atividade. É com muito gosto. Esperamos que haja mais associações que colaborem. Estas parcerias são sempre importantes na economia social. Eu agradeço a todos. Deram um grande contributo, olha, para o conhecimento que tiveram de uma das zonas muito bonitas do país, mas era também um contributo por uma boa causa, que é o trabalho que se faz na Seste e Monte a favor das pessoas com deficiência. Este tipo de associações sociais presta-se serviços extraordinários, mas nesta área social, a área de apoio à deficiência, é um serviço único, é um serviço muito específico e é um serviço que obriga a uma participação solidária de todos. Portanto, esta iniciativa tem um agradecimento, tem uma grande deseja maior, e também para esta área social. Muito obrigado a todos e encontrámos-nos com eles a tal vez. Uns pela primeira vez, outros repetentes, todas as opiniões em sintonia. Simplesmente fantástico. Primeira vez que venho a esta iniciativa do Eco-Museu. Eu participei ontem e participo hoje, é a primeira vez, mas eu sou um frequentador assíduo daqui das terras de Barroso, que é uma terra pela qual me apaixonei, e portanto sou frequentador assíduo desta zona. Gosto de fazer caminhadas e aproveitei a oportunidade para participar nesta iniciativa do Eco-Museu. Caminhada soft, comparativamente à de ontem, ontem foi durinha, não é? Hoje é um passeio, hoje é um passeio, nove quilómetros, é um passeio, mas o terreno, a paisagem é lindíssima e naturalmente que vai ser muito apreciado. Já vim ver as sete lagoas, mas foi de carro. Agora, assim caminhada nesta zona a pé, nunca tinha feito, foi a primeira vez, é preciso ter estômago para o fazer, é puxado, mas esteve fixe, à aventura, o descobrir, ver a cascata, ver esta barraquinha tão bonita. O sofá das carilheiras, sofri o ano passado, eu gosto de imenso disto, da organização e do apoio que dão. E mais uma coisa interessante é que fui professor em Fafião em 79, 80 e conheço mais ou menos este terreno que eu fazia com os pastores, naquela época, claro. É a beleza, a natureza, a beleza, a natureza, a paisagem, o convívio e a gastronomia também, a vitela boa que eu comi ontem e pitões, também digo, eu gosto mais de hoje, gostei mais de hoje, a paisagem é diferente, gosto mais desta. Para mim é peculiar e é muito bonito e faz, eu recordo-me, diz de vir aqui, as estabelezas naturais e quando posso, venho. No ano passado fizemos em Mizzarela, gostamos imenso de uma caminhada que houve lá também, em Mizzarela. E este ano, por convite aqui do Márcio e do Lino e da Odete, em vir fazer aqui esta caminhada, para vir conhecer também aqui esta região, esta zona, que é para, juntamente com eles e com a minha empresa, que é uma empresa de eventos turísticos na cidade de Chaves, ideias essenciais, fazer aqui roteiros para trazer cá turistas, não só nacionais, como internacionais. É uma zona fantástica, não conhecia, passamos por locais fenomenais, ali a cascata é lindíssima, e é, no fundo, aquilo que nós temos de bom, que a nossa região tem para oferecer, e que é desconhecido, e que nós temos esta possibilidade de mostrar aos turistas que nos vêm visitar, e que vêm coisas que não conseguem ver em outros sítios e outras regiões do nosso país. Nuno Rodrigues, em jeito de balanço, satisfeito com a edição das Carrelheiras de Barroso de 2017. Um fim de semana de trilhos no Parque Nacional da Peneda-Jerês, um balanço positivo que foram estas carrelheiras, mais uma vez, todas as pessoas que estiveram neste fim de semana aqui, o feedback é positivo, trilhos fantásticos, desde Pitões das Júnias a Taurém e, no domingo, aqui na zona de Fafião e Pincães, fazer um agradecimento especial à Junta de Freguesia de Cabrila, Pitões e Taurém, pelo apoio que nos deram, à Associação Beseira, pelo trabalho que têm feito também aqui em Fafião e pelo apoio que nos deram aqui neste trilho. Também uma palavra especial para os patrocinadores, pessoas que nos apoiaram nesta atividade, os vinhos Montalegre, vinhos Padre Fontes, e a Pan Rico, com os donuts para os reforços, para as pessoas ingerirem algum açúcar e ficarem mais fortes para fazer as carrelheiras, mas no essencial correu bem, foram percursos fantásticos de promoção deste território que é o Parque Nacional da Peneda-Jerês e que, certamente, muita gente percorreu os trilhos que nunca tinha visto, seja na Cascata de Pincães, seja em Pitões das Júnias, no Fogo do Lobo ou no Sejão da Fraga e que penso que as pessoas vão recordar para sempre e para o ano cá estaremos novamente na outra edição das carrelheiras. Ficou o registro e o convite para 2018. Carrelheiras de Barroso a encantarem todos os que marcam presença. Trilhos de encantar, momentos saudáveis em harmonia com o bem-estar e em sintonia com a natureza. Torém, Pitões e Cabril foram as freguesias que receberam as carrelheiras de Barroso em 2017. Parque Nacional da Peneda-Jerês o eleito para receber as muitas pessoas que marcaram presença. Trilhos de encantar em pleno Parque Nacional Peneda-Jerês. Quedam no seu ritmo. Os primeiros podem arrancar.